Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sabadou, hoje é dia 6 de novembro e hoje o dia promete. Vou fazer uma sessão de fotos e eu acho que vai ser muito legal. Vou levar você comigo, então vou mostrar como que vai ser, me arrumando e tudo mais. Agora são 11h25 da manhã e eu vou fazer uma sessão de fotos porque eu quero começar a fazer um desafio lá no meu Instagram. Um desafio pra mim, né, no caso, que é 30 dias 30 looks. Durante 30 dias eu quero postar look todo dia lá no feed. Então por isso que eu tô fazendo essa sessão de fotos. Eu já fiz uma na semana passada, tirei foto de alguns looks e essa semana eu vou tirar foto de mais. Então vou começar a me arrumar. Eu acabei de sair do banho, vou começar a passar aqui os meus creminhos e começar a fazer minha maquiagem. Ao longo do dia eu vou fazer algumas maquiagens. Eu vou começar fazendo uma mais básica e depois eu vou deixando ela mais escura e tal. Porque eu quero fazer algumas fotos à noite também. Eu comecei a passar agora um creme pra área dos olhos. E ele diz que desincha o olho também. Eu recebi da Oceane, então tô testando. Sempre quando eu vou tirar foto, eu gosto de dar uma boa desinchada no meu rosto. Porque na foto sempre aparece um pouco quando o olho tá meio assim, caidinho. Então eu gosto de passar o Jade Roller pra dar uma desinchada. Vou passar vitamina C agora. Protetor solar. Porque eu vou sair no sol, então é muito importante. Eu preciso achar um protetor solar que eu goste. Porque esses que eu tenho aqui, eles ficam meio que oleosos na minha pele. Eles não absorvem, sabe? E aí eu fico com a sensação de que a minha pele tá oleosa o dia todo. Então eu preciso achar algum que seja bem sequinho pra pele oleosa mesmo. Se você souber de algum que você goste, que fique sequinho na pele, deixa aqui embaixo. Porque até hoje eu ainda não encontrei um ideal pra mim, um que eu goste mesmo. Tirei a toalha do cabelo, já prendi ele também pra não me atrapalhar na maquiagem. E eu vou fazer uma make aqui bem rapidinha e já volto. Olha ela, Brasil! Another girl! Estou prontíssima. Eu gravei um Reels dessa maquiagem aqui. E postei lá no meu Instagram. Vou deixar o link desse Reels aqui na descrição pra você ir lá ver. Ficou super legal. Comenta lá que nota você dá pra essa minha maquiagem. E essa vai ser a make que eu vou fazer as fotos. Por fim, eu decidi fazer uma make meio que pra todas. E aí as fotos da noite eu só dou uma retocada, coloco um preto, alguma coisa assim pra ficar mais diferente. Eu usei a maioria dos produtos da Fran. Inclusive, eu tinha comentado no vídeo da resenha que eu tinha ficado meio insegura com o corretivo. Ele não tinha me conquistado muito. Mas eu continuei testando ele. E hoje eu posso dizer que ele é incrível. Naquele vídeo da resenha, eu acho que eu passei pouquinho e daí não cobriu. Mas hoje eu passei, ó, uma quantidade maior. E olha só, ficou perfeito. Esse blush aqui da Fran também é tudo. Se você não viu o vídeo da resenha das makes dela que eu fiz testando com você, eu vou deixar o link aqui também pra você poder assistir. Eu finalizei meu cabelo também. Sequei ele. Talvez mais tarde eu faça um babyliss nele pra tirar as fotos com o cabelo um pouco diferente. Mas não sei ainda porque meu cabelo não aguenta muito babyliss. Eu faço daqui uma hora, já caiu tudo. Então eu vou ver. E toda vez que eu termino de gravar, ó, bagunça na certa. Eu tô querendo gravar um vídeo organizando a minha penteadeira. O que você acha? Comenta aqui embaixo porque tá uma zona. Deixa aqui nos comentários se você quer esse vídeo, porque minha penteadeira tá precisando urgentemente de uma organização. E aqui estão as roupas que eu vou usar pra tirar as fotos hoje. Eu separei todas ontem, coloquei nessa mala aqui. As bolsas que eu separei são essas. Tem alguns sapatos aqui, outros estão ali no meu sapateiro. E eu preciso passar essas roupas aqui, ó. As que estão na mala são roupas que não estão amassadas ou que não amassam. Mas essas aqui eu preciso passar pra ficar bonita na foto. Então eu vou fazer isso agora, vou pedir ajuda pra minha mãe, porque eu não quero queimar nenhuma roupa, né? Eu não sei passar roupa direito. E mais tarde meu namorado, o Matheus, vai vir pra cá, porque é ele que tira as minhas fotos. E eu vou mostrar os bastidores das fotos pra você. Gente, olha quem chegou! Hello! Yay! Lindo! Assuma o vlog, que eu tô terminando de me arrumar. Eu tô aqui colocando meu tênis. Esse vai ser o primeiro look que eu vou fotografar. Vou colocar aqui. Não close na gata. Olha o look da gata. Estou pronta pra tirar a primeira foto, ó. Esse é o primeiro look. Air Force, colarzinho. A make ficou assim. Peguei um óculos também, uma bolsa. É ele que tira quase todas as minhas fotos. E eu tô de fina também, ó. Ah, é? Essa camiseta também é da fina. Eu falei que ia voltar, né, pra dar meu depoimento. Eu gostei. Tipo, tá durando bem. Tanto as camisetas quanto o moletom. E ela é muito linda. Então a gente vai sair de casa agora pra poder tirar a foto desse look. Depois eu vou trocando e trocando e trocando. Vamos tentar fazer os 13 looks hoje. Porém, a gente já tá super atrasado. Porque agora são 4 da tarde. Falta quase 20 minutos pras 4. E aí eu vou vir aqui, vou trocando de roupa. E vou tentar mostrar um pouquinho pra você. O dia tá lindo. Me ensorarado. Tá um sol e um calor. Você não tem noção. E eu tô aqui só me equilibrando. Perrengues, né? Quando você vê a foto no Instagram, você não vê nada disso. Quem vê close e não vê corre. Já estou com o próximo look. Olha esse, gente. Muito style. Só falta colocar o tênis. Shortinho. Essa camiseta maravilhosa. Também é da Shein. Todos esses looks que eu vou fotografar são da Shein. E depois você vai ter que me seguir no meu Instagram. Pra você ver as fotos por lá, tá? Porque eu vou começar a soltar foto todo dia de look. E aí eu quero ver você lá curtindo, comentando, tá bom? Comenta nas minhas fotos falando que você veio do canal. Porque eu vou lá stalkear o seu perfil. Então agora, bora pro próximo look. Terceiro look vai ser esse daqui. Tô me sentindo muito gringa com esse penteado. Aí coloquei esse top. Bolsinha. Essa calça de las e o all-star. Matheus tá aqui devastado. Tá muito calor. Tá muito, muito, muito calor. E bora lá. E vê close e realmente não vê o corre. Olha o que que eu fiz. Amarrei um cadarço aqui na frente. Porque agora a gente vai tirar a foto de copos. E eu quero que dê aquela cinturada, sabe? Então, ó. Truquezinho. Só você que tá vendo esse vídeo vai saber desse truque. Bora lá tirar a foto. Agora pegamos o carro. Porque a gente vai num lugar bem longe daqui. Tirar algumas fotos. Eu tô bem animada. Porque o lugar que a gente vai é, tipo, bem gringuístico, assim, sabe? E tem uma foto que eu tô super ansiosa pra fazer. Que eu acho que vai ficar bem legal. Eu fiz uma mala, ó. Uma malinha pequena. Com uma mochila que tem só sapato. E essa mala vermelha são as minhas roupas, bolsas e tal. E eu já tô com o próximo look da próxima foto. E, gente, a minha maquiagem tá intacta. Sério, essas maquiagens da Francine, que foi a que eu usei hoje, da Francine e eu, que são incríveis mesmo. Então a gente tá indo pra lá. E quando chegar, eu mostro pra você. E quando chegar, eu mostro pra você. Rapazinhada! Gente, eu esqueci... Não, 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 não. Primeiro... A zona que tá esse carro. Que ela deixou esse carro. Eu me troquei... Ai, tá aparecendo minha calcinha. Acho que tá... Eu me troquei dentro do carro. A gente tava em outro lugar agora, tirando foto. E eu esqueci de vlogar, me perdoa. Mas agora a gente trocou de lugar. A gente tá num lugar muito top. Na Serra Azul. Aquele que eu falei que é bem Tumblr. É bem gringo. E eu vim me trocando dentro do carro, no meio do caminho. Loucuras. Agora a gente vai sair e vai tirar algumas fotinhos por aqui. Dá pra ver ali o fundo? Tipo, é muito gringo. Quando a gente sair, a gente mostra melhor. E já vou mostrar meu look pra você. E olha a zona que a garotinha deixou. Eu falei, né? Que eu trouxe uma mala. Ó, a mala tá aqui. E o All Star tá aqui, ó. Olha aí, amor. Mas as fotos estão ficando incríveis. Eu tenho o melhor fotógrafo do mundo. O pai tá um. Sério, você vai ter que me seguir no Instagram pra você ver. Porque eu provavelmente já vou ter postado várias quando eu soltar esse vídeo. Tá uma melhor do que a outra. Vai ser difícil escolher quais que eu vou postar. Tá muito frio. E eu tô aqui de taia. Deixa eu dar um close. Pega o look da gata. Olha isso. Contorno. Saia. Um cropped. E olha o vento que tá. Eu não sei nem se você tá conseguindo me ouvir. Porque além do vento, aqui é uma rodovia. É rodovia aqui. É, aqui é a bandeirantes. É a rodovia bandeirantes. Então tá muito barulho. Mas olha o cenário que a gente tem aqui. Olha isso. Olha a plaquinha da Starbucks aqui, ó. Eu acho que vai sair umas fotos bem tops aqui. O meu fotógrafo, responsável pelos meus celosos. Mano, essa luz é muito fera. Essa luz faz toda a diferença, ó. Tá aluvando. Deixa eu mostrar. Não vai dar pra ver direito, mas é uma luzinha pequenininha, ó. É uma luzinha pequenininha que a gente coloca em cima do celular. O celular tá aqui, a luz tá aqui. E faz total diferença. Estamos agora, onde? Na fila do Mac. Delay. A gente sempre acaba no Mac. Acabamos de pegar o Mac. Véi, eu achei que era o refri normal, véi. Olha o tamanho disso aqui. Não é nem refil, eu acho. É, acho que não é refil. Vai ter que pegar água no banheiro. Vou passar sede aqui. Bora comer. E a gente ainda tem mais quatro looks pra fotografar hoje. Já é quase nove da noite. Tem mais quatro looks. Um aqui. A gente tá na cidade vizinha da nossa cidade. Então a gente tem que voltar pra nossa cidade e tirar foto de mais três looks. Olha onde a gente tá. Nossa, minha câmera tá suja, hein. Olha onde a gente tá. Sentado no mato, no caso, o Matheus. Vamos aqui de frente pra rodovia. E eu estou congelando. Deixa eu limpar você. Pronto, tá limpo agora. Eu tô congelando, sério. Tá muito frio. Muito, muito frio mesmo. Mas a gente faz de tudo para uma fotogoa, né. Então estamos aqui. Só espero não ficar doente. Acabei de chegar em casa. Já são 11h47 da noite. Nossa, tô destruída. Matheus também tá aqui destruído. Fala oi. Sobe. Sobe. Boa noite. Gente do céu. Hoje rendeu. Sério, a gente tirou muitas fotos. Foi mais de 1.200 fotos. Vou deixar um print aqui da quantidade. Toda vez assim. Tipo, a gente tira um monte pra postar duas, quatro. Mas o feed do Instagram vai ficar, ó, lindão. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar um pouquinho de como que foi. Essa loucura que é essa minha vida. Então, se você gostou, por favor, deixa um like no vídeo. E não se esquece de ir lá e me seguir no Instagram. Pra você poder conferir o resultado dessas fotos de hoje, tá bom? E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito por aqui. Um beijo enorme. Amo muito você. Até o próximo vídeo. E tchau!